Hoje eu vim te perguntar Pois não consigo entender Ó Deus, responda por piedade Eu preciso compreender É a respeito de um vazio Que há tempos vem me visitar E que perturba o meu sono Eu precisava te falar Sinto tua força a me tomar A tua glória me envolver Mas ao sair da tua presença Uma tristeza vem me acompanhar Mas hoje eu te agradeço a Deus Pois tu ouvi o meu clamor Me fez saber o que se passa Confuso já não há Eu sei que um dia quando Deus Tem glória vir nos surpreender E com o som do meio-dia tudo se revelará Eu sei que um dia o meu Senhor Este vazio preencherá Se for que eu Se for que eu, minha alma O corpo seleção receberá E não mais haverá E não mais haverá perguntas Aliviado Aliviado então estou A iniquidade está Eu vou tocar meu violão Eu vou cantar suas canções 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 A alegrinha hein A alegria infinita Crista em tudo Deus nos cumpriu Óihí Jesus Jesus Este não é o meu país Que não é o meu lugar Jamais serei infeliz, completo Onde a iniquidade está Eu vou tocar meu violão E eu vou cantar suas canções Vou disfarçando esta tristeza Eu sei que em breve ela vai olhar Eu sei que um dia quando Deus Em glória vira o surpreender E como o sol do meio-dia Tudo se revelará Eu sei que um dia, meu Senhor Esse vazio preencherá De for fiel, minha alma, o corpo celestial Receberá e não mais haverá perguntas A alegria infinita que sem tudo nos compreendem Este não é o meu país Glória a Deus Aleluia Aleluia Amém 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 Amém